E olha só, veja você, o vídeo enviado por um telespectador do Jornal do Piauí. É o vídeo de uma ponte que fica na PI 140, entre as cidades de Canto do Buriti e Itaueira, lá no sul do estado do Piauí. O diretor de departamento de estradas de rodagem, Castro Neto, informou agora a nossa produção que uma equipe do órgão já fez a vistoria no local e vai fazer uma obra emergencial. Vai iniciar agora essa obra emergencial. A orientação para quem tem que passar pela via é trafegar em baixa velocidade. Portanto, essa ponte aí está aí. Eu nem passaria por ela. Eu nem ia por aí. Mas, se for para aí, que vá devagar. Ou vá a pé. Sei lá. Está aí, então.